Aparece alguém a reclamar Sente só este som Dou meia volta e mando lixar Sente só este som Há meia hora que te estou a ligar Mas tu não atendes, estás-te a cagar Estás com o outro e estás a pinar Regulho na tua cidade e por isso tu cantas Gaia, fica nóis